Descobri que alguém está vendendo pod na escola! Estava dando aula quando uma aluna me avisou que tinha um grupinho matando aula lá na escada. Ao ir chamar a atenção deles, meu noivo escorregou na escada e percebemos que alguém jogou produtos de limpeza de propósito lá. Vimos pelas câmeras duas pessoas mascaradas jogando, então reuni todos os alunos pra descobrir qual deles fez isso. Ao abrirmos as bolsas deles, encontramos algo muito pior. Pods! Ficamos bem assustados porque tinha mais de 15 pods dentro dessa mochila. Alguém está vendendo! Não tinha nenhum tipo de identificação na mochila, mas ela foi encontrada embaixo da cadeira da Mônica. Será que ela está vendendo pods na escola? Avisei que a criança responsável por isso vai ser expulsa da escola. Ela jura que não é dela, mas para descobrir, clique aqui e assista o vídeo completo.